Megamotos na Cidade Baixa, Pablinho. Estamos aqui na Cidade Baixa, Salvador. E você me mostrou agora que a gente tem também uma Megamotos aqui na Cidade Baixa? Como eu falei, a gente já tem aqui em Salvador, região metropolitana, três lojas. Cidade Baixa, Dois Leões e Lauro de Freitas. Aqui que é uma loja voltada especificamente para o público, aqui que mora na Calçada, na Cidade Baixa, aqui nessa região do entorno. E está localizado aqui no Mercantil Rodrigues. Mercantil, né? Mercantil atacado. Aqui próximo à estação, ao Ferribolt, não é isso? Isso, à feira de São Joaquim. Feira de São Joaquim, Ferribolt. E também fica ao lado do Atacarejo. Então, galera, vocês aqui, todo mundo da Cidade Baixa, que eu mando meu beijo para a galera daqui do subúrbio ferroviário. A galera, inclusive, o pessoal do subúrbio ferroviário é uma das vistas mais lindas dessa cidade. Um beijo para toda a galera. Eu sei que eu tenho um monte de inscritos do subúrbio ferroviário. Inclusive, tem uma galera aí que está me devendo pagar açaí aí, para eu tomar açaí com vocês. Um beijo para todo mundo aqui da Cidade Baixa. Fabrinho, vamos mostrar a loja? Inclusive, Chico, para quem mora também na ilha de Itaparica, a gente tem bastante cliente, porque é rápido de uma travessia. Fez a travessia, veio aqui, comprou, atravessou a rua aqui e já está no ferro de novo. E já vai de moto, né? Já vai de moto para o ferro. E aí, quando compra aqui, a ativação é feita, vocês deixam a moto aqui já pronta? A gente traz a moto para cá, com três dias, a gente entrega a moto aqui na loja e a pessoa vem buscar aqui. Legal, e aí já pode seguir para a cidade, continuar aqui na Cidade Baixa ou até ir para a ilha de Itaparica. Exato. Para vocês aí de fora de Salvador, é o seguinte, a gente tem a ilha de Itaparica aqui, tem o ferryboat, e aí é só atravessar a ilha, até essa ponte estar construída, né? Tem uma ponte aí, uma proposta de ponte, mas é super simples, aqui é do lado do ferryboat, então é muito vantajoso mesmo. Sim, sim. E o legal é que vocês já deixam a moto ativada aqui na Mega Motos, né? Não, a gente, na verdade, a moto, ela vem do centro de Lauro para cá. Sim, é isso, vocês já deixam a moto ativada aí, vocês ativam lá e entregam a moto para cá. Isso. Vamos olhar a loja? Gente, está um sol para cada um aqui, viu? A gente vai entrar agora no filé, que agora o filé é o ar-condicionado da loja. E temos todos os modelos aqui, praticamente, né? Quer dizer, todos não, ainda falta, acho que é questão também de espaço, né? Espaço, a loja é uma loja... Mas tem, dá para comprar todos os modelos aqui, né? Dá, você pode comprar a moto que você quiser, a gente vai trazer para cá para você retirar aqui. Por exemplo, falta a SHI, SHI da Shinerai, então você que vem para cá, a Jeff, então mesmo que você venha para cá e não veja a moto, não tem problema, tá? Fala com o pessoal aqui que dá-se um jeito e você não vai deixar de comprar a moto. Exatamente. Aqui tem a questão espaço, então nem sempre a gente consegue colocar todos os modelos para você visualizar ele na loja, mas nas outras lojas você pode ver. Vamos lá. Vivi, um beijo para você, Vivi. Mas, ó, pessoal, Viviane vai atender vocês muito bem e quem vir para cá pode vir e vai ser super bem atendido aí pela Viviane. Mas, Fábio, fala aí um pouquinho da... como é que está a saída de motos aqui da Megamotos? Como é que eu chamo aqui, Megamotos? Megamotos Calçada. Calçada, né? Isso. Tá bom. Como é que está a saída aqui para o público daqui da Cidade Baixa? Por que eu falo Cidade Baixa, galera? Porque aqui tem uma característica, praticamente a Cidade Baixa é como se fosse uma... Claro, faz parte da Cidade de Salvador, não é nem Grande Salvador, mas... Da Cidade de Salvador, mas aqui tem uma característica que é como se fosse um interior. Aqui a galera tem um... é um ar completamente diferente de lá da outra parte da cidade. Aqui parece... tem um ar de cidade de interior mesmo. E tem essa característica. Vida própria e uma característica de cidade de interior, pelo fato de ser mais pacato. Aqui tem uma... inclusive tem belas vistas. Inclusive você que vem para cá, para Salvador, conheça. Aqui é a Cidade Baixa, viu? Vale a pena. Mas, Pablo, fala da característica aí do consumidor daqui da Cidade Baixa. Consumidor daqui da Cidade Baixa, hoje ele busca economia, praticidade, né? Para rodar dentro daqui da Cidade Baixa. Então, o veículo que hoje a gente está vendendo muito bem é a Cinquentinha Turbo, tá? É a nossa Shinerai Turbo. Essa é uma moto que ela é 50 cilindradas, mas com a potência equivalente a uma 100. É uma moto muito boa. A galera já conhece. O acabamento é outra coisa, né? Eu tenho ela aqui disponível, pronta entrega. Tenho aqui a nossa Scooter. É uma moto automática. Uma Cinquentinha automática. Você dá bom, né? Exatamente. Eu tenho a Jet. Essa aqui é a carro-chefe da Shinerai. Moto carro-chefe. Essa aqui é a evolução. Vocês querem saber de moto que eu confio plenamente, que é uma evolução de 12 anos? É a Jet, tá? Essa aqui é a Jet 50X. Isso. E essa moto aqui são 12 anos de aperfeiçoamento, tá? Quem tem, sabe da qualidade dessa moto. É uma moto realmente muito durável, tá? E é um sucesso de vendas aqui no Nordeste. Pessoal, eu sei que tem uma galera do Sul que tá assistindo, que tá agora começando a acessar as motos da Shinerai. A Jet é sucesso de vendas aqui. 12 anos de aperfeiçoamento. É uma moto que você vai andar tranquilamente a mais de 70 por hora. Consumo médio de 50 km por litro. Uma moto super econômica. Muito bonita. Pra quem já conhece, sabe que é uma moto boa. Então, galera, a Jet hoje realmente domina o mercado de ciclomotores. E essa economia voltada também ao custo-benefício, com a manutenção mais barata, seguro baixo, baixíssimo. Não tem índice de roubo. É uma moto extremamente confiável. E é mesmo, tá, gente? Quem tem Jet sabe do que eu tô falando. E eu falo sem nenhuma restrição. Então, você que tá pensando em pegar uma bis, e eu tô sendo bem direcionado mesmo, tá? Você quer comprar uma bis, repensa. Porque no meio urbano, você não precisa passar de 100 km por hora. Você não precisa dar pão em Rayabusa. Então, compra uma moto dessa aqui. Você vai fazer aí... É a velocidade máxima dela, é 70 ou... Não, ela passa um pouco, mas aí já é... Eu acho que ela vai mais, né, Fih? É, ela vai. Você já testou, você sabe. É, eu sei. E mesmo se a pessoa tiver a questão, ah, mas essa quantinha, você pode comprar a Jet 125. Então, ó, vamos lá. Você que tá aqui na calçada, que vem pra cá, pra calçada pra comprar, você pode dividir. Todas essas moças dá pra dividir das generais? Sim. Todas em 12 vezes sem juros? Sim. Caramba. Tá, vamos lá. Vamos devagar aqui pra... Porque eu não tava sabendo dividir 12. Eu pensava que era só uma promoção. Lá no... Não, a gente foi uma promoção com preço mais baixo. Tá. Então, tá bom. Vai. Eu não sabia nem disso, tá, gente? Porque eu pensava que era uma promoção, uma coisa específica, que tava dividindo sem juros. É no cartão? Como é que é? No cartão. No cartão de crédito. Tô reagindo sério aqui, tá, gente? Não é mentira, não. Gente, ó, pro meio urbano, isso aqui tá mais que o suficiente, porque eu já testei. E é de boa, cara. Peguei vi expressa, de boa. Então, pra um meio urbano e pra você que tá aqui da cidade baixa, vale a pena... Aliás, pra cidade toda de Salvador, tá? Você precisa se deslocar com muita economia. 50 km por litro, é isso? 50 km por litro. E essa? A Bull é uma escuta mesmo. Uma escuta. É automática, né? Automática. Lembrando que aqui é câmbio sequencial, tá, gente? Câmbio sequencial. E aqui é automática mesmo. E essa aqui, que tem um acabamento diferenciado, é a Turbo, não é isso? Essa aqui é a cinquentinha Turbo da Shinerai. Ela tem a mesma equivalência de potência da Bull? Não, ela é mais forte. Caramba. Ela tem uma equivalência aí, muito próxima de umas 100 cilindradas. Entendi. E com um acabamento lindo desse, gente, o acabamento é diferenciado, tá? Ela é uma moto cinquentinha, mas ela tem a questão do seu, uma potência maior, aí chega próximo aí, né, segundo os relatos. Acabamento é muito legal, cara. De uma moto quase 100 cilindradas. Olha aqui as lanternas embutidas, os piscas embutidos, eu gostei. Achei linda, linda, linda. E pra colocar baúleto nela, tem possibilidade de colocar um baúleto? Tem, aí você tem que comprar o bagageiro. Tanto nela quanto na... Então dá pra colocar baúleto, se o cara quiser ir pro mercado, tem como fazer. Já tem o baú interno, né? Ah, todas elas tem aqui embaixo também. Todas elas tem embaixo interno. Tá. Aqui. Mas se quiser colocar também o bagageiro, vai, né? Sim, vai. Também faz 50 por litro? Também faz 50 por litro. Tá. Aqui a gente tem... Essa aqui qual é? Essa aqui é a Fênix, né? É a... Fênix também é um modelo muito antigo, né? Da Chinerai, né? Isso, é uma das primeiras motos da Chinerai. Essa aí, ela é a moto hoje mais barata do Brasil. Ela tá aqui na loja, 6.990. Qual a potência dela? É equivalente. Ela é sequentinha, equivalente. É, ela é a mesma equivalência da Jet. Mesma coisa? Mesma coisa. Posso dizer que é o mesmo motor? Pode dizer que é o mesmo motor. Praticamente igual. Tá, e aí, me diga aí, qual a diferença pro cara que quer comprar uma Fênix? Que eu sei que também é uma moto que evoluiu muito na Chinerai. O que que você argumenta pro cara que vai comprar uma moto dessa, uma Fênix, se ele não quiser pegar essa aqui? Qual a vantagem dele? Tudo bem, é mais barata. Isso. Eu sei que a moto é mais leve. Ela passa dos 50 km por litro? Rapaz, assim ó. Tem cliente que relata que passa. E já tem outros que depende muito de quem tá usando a moto. Eu já tive o cliente que me passou, que mais rodou, foi 65 com litro. Mas depende muito do uso. Eu diria que estaria na média dos 50 ainda. Cara, ela me lembra muito as motos japonesas dos anos 60 e 70. Galera que gosta de moto clássica. Galera que gosta de customização. Tô falando sério. Isso aqui me lembra muito as motos dos anos 60, as japonesas. Galera que gosta de customizar moto, eu recomendo, tá? Sério mesmo. Tem uma galera que me acompanha que gosta de customização. Essa moto aqui é linda. Achei ela linda. Ela aceita também bagageiro? Aceita bagageiro. Ela não tem espaço em baixo no banco, né? Não, não tem. Essa é uma moto mais simples, é uma moto com embreagem, não é sem automática. Ela não é câmbio sequencial? Ela é câmbio sequencial. Sequencial, mas sem embreagem. Mas tem embreagem, tá? Ela não tem o espaço interno. Eu gostei, sabia? Ela é uma coisa, uma moto mais simples do que a jet. Eu gostei dessa, cara. Porque ela me lembra demais as motos japonesas dos anos 60. Vamos só pra essa aqui, pra Cruzin 150? Aí já é a Cruzin 150 da Dafra, né? Também a pronta entrega. Moto que a galera, que quem já acompanha a gente já conhece. Uma moto de 150 cilindradas. É uma moto com partida elétrica, tem o espaço interno. Já veio uma coisa boa. Tem aeroquipe, ó, gente. Aeroquipe nos dois treinos. Aeroquipe, galera. Eu e a disco nas duas rodas. Ela vem com roda de liga leve. Gostei da coisa. Aro 14, né? Então dá uma... Aro 14, cara, isso é bom, hein? Exatamente. Ela tem, né, o DLR no farol. É um farol com canhão. Sim. É o LED em canhão. É o de una, tá, gente? Isso aqui faz com que a iluminação seja melhor direcionada. É o LED mesmo, né? É. Um farol dele é direcionado pra uma ponta da pista e outra em linha reta. Isso faz com que a pessoa consiga ver o acostamento. Ela não é full LED, tá, gente? A pisca dela é halógeno. Mas você sabe o que me chama a atenção? O acabamento dela. O acabamento dela é muito bom, cara. Olha o piso. O acabamento do piso. Aqui pra você colocar a sacola. E eu gostei. Olha só a mesa com acabamento em alumínio. E aeroquipe. Gente, aeroquipe, ele evita a fadiga dos flexíveis. Quando você... Quando tá muito quente, o freio fica borrachudo. Então é porque o flexível, ele dilata. Então esse aeroquipe, que é uma manta metálica, ele evita essa fadiga. Essa dilatação do flexível de freio. E não deixa o freio borrachudo. Inclusive esse freio deve ser bem esperto, cara. Então bem legal mesmo. Gostei do painel, o acabamento do painel. Já aqui a linha da afra também, a gente tem a pronta entrega. NH e Apache ABS. É, aqui já ABS? Já ABS. Caraca, não sabia que você tava com Apache ABS. Já não? Aí. Puxa, chegou rápido, cara. Isso aqui é a moto que a gente tava esperando, que a gente tanto pediu, gente. Apache ABS RTR200. Isso aqui pra você que não quer comprar uma phaser. Você que não quer ficar na fila de espera igual um trouxa da ACB300F. Você vem aqui, é pronta entrega? Pronta entrega. Três dias já tá ativada? Três dias já tá na sua mão. Moto com ABS, moto completa, moto com 21 cavalos. Dá pra viajar, dá pra rodar na cidade. Econômica, completíssima. Bloco óptico, espetacular, tá? LED com DRL. O design dessa moto é um show à parte, tá? Todo mundo. E eu recomendo que você venha aqui olhar pessoalmente. E vem cá, ela já vem com esse protetor de motor de série? Já, do jeito que tá aí. Calma, cara. Protetor de motor, galera. Você não vai nem gastar com protetor de motor. E assim, gente. Moto completa, painel completo, esportivada, linda. Olha só o acabamento do pisca. É linda, tá? Coisas a se falar nessa moto, beleza? Tem a questão aqui de ajustar. Agora tem, né? É um ajuste. Ajuste na manete de freio, ajuste na manete de embreagem. Isso é novo, certo? Tem o Smart Connect. Então ela vem com conexão Bluetooth, que você pode conectar no seu celular e pegar todas as estatísticas da moto. Legal. E ainda tem modo de condução. São três modos de condução. O modo normal, o urbano e o esporte. Talvez eu tenha errado o nome de algum modo aí, mas são três modos. Sim, e o diferencial, né, cara? Que as outras não tem. Você não vai ficar na fila de espera. Você não vai ficar esperando alguém pagar e passar você na fila. No caso da CB300F. Você não vai ficar esperando e pagando ágil, nem por Yamaha, nem por Honda. Então, vale a pena. Fabrinho, e aqui me surpreendi, porque eu não sabia que você estava já com a ABS. Sim. E essa aqui que é maravilhosa, cara. NH 190, a galera toda já conhece. Gente, uma coisa aqui, ó. Coloca aqui nos comentários quem quer ver tio Chico testando a NH. Ó, vai assim, ó, tá, gente? Coloca aí. Coloca, agora tem que colocar aí pra gente ver se eu vou deixar uma moto com ele ou não. Coloca aí, galera. Essa aqui é maravilhosa. É uma moto que você vê que é uma crossover, ela não é uma trail pro sangue. E aí você que tá preocupado com buraqueira, você que tá aí, mora numa cidade, fora até de Salvador. Você quer comprar moto fora de Salvador? Você vende moto pra fora de Salvador? Você vende pro Brasil todo. Fala com a gente, chama a gente no Instagram. Aqui embaixo, nosso, o Chico vai deixar na descrição o nosso Instagram. Você pode ir lá, chamar a gente no direct. No WhatsApp também? No WhatsApp também. Diz onde você mora, a gente coloca o frete, entrega a moto pra sua casa. Vocês já venderam moto lá pra Santa Catarina ou foi para o Paraná? Santa Catarina, foi até inscrito seu. Sim. Comprou uma Horizon, a gente já vendeu moto pra Fortaleza, já vendeu moto pro Acre, já vendeu moto pra Tocantins. São Paulo também. São Paulo foi você que vendeu, né? Ela vendeu moto pra São Paulo aí, galera. Vendeu ali. Vendeu de moto pra São Paulo. Tá vendo só, gente? Então, e isso é tudo porque vocês fazem um preço bom, né? Sim. Vocês tem negócio, cara. Olha, eu gosto desse rapaz. Esse menino aí. É, tá. Você pode dar canelada nele, ele não sente dor, não. Ele vai dar canelada nele, mas dá aquela canelada à vista, tá? Fim, não adianta você ficar querendo canelada, dividindo o cartão que você não vai conseguir. Porque aí é osso duro, viu? Vivi, qual que tá saindo mais aí das duas? A galera curte pra carão a NH, né? Pô, que legal, gente. E eu sou fã. Gente, venham pra cá. Venham pra cá pra essa loja aqui, pra vocês verem pessoalmente. Essa cor tá linda. Inclusive, eu adoro essa cor. Fosca. É linda. Isso aqui é fosco. Venham pra cá pra vocês verem a moto pessoalmente. Vale a pena. É pertinho aqui pra você que mora aqui na Cidade Baixa. Vem pra cá. Vai bater um papo aí com a Vivi. Vivi tá aqui. Vai te atender. Pabllo, se estiver por aqui também. E tem negócio. Tem jogo. Você que é daqui de Salvador. Aqui da Cidade Baixa. Vem aqui pra calçada. Venha pra cá, filho. Pabllo, aqui você divide no cartão também? A gente divide, mas não é a mesma negociação. Com a taxa da máquina, né? Sempre vai ter negócio. Então entre em contato. Fala com a Vivi aqui. Eu sou eu que eu tenho cartão que não tem quadro também. Eu tenho consórcio. Ela não se mudei amar, mas a gente aceita também. Show de bola. Vivi é top vendas, é? Top vendas. Rapaz. Inclusive agora mesmo eu tava negociando e fechando a JET 125. Vivi, a próxima vez o Pabllo vai ficar lá. E você que vai apresentar as motos, viu Vivi? Será que a galera prefere? Pois é. Eu acho que a galera vai preferir, viu? Pessoal, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Se preferem o Pabllo ou Vivi. Vivi, um beijo. Obrigado, viu? Obrigado. Fabrinho, volta aí só pra reforçar em relação à forma de pagamento, tá? O que você recomenda pra galera? Olha, eu recomendo que a galera entre em contato com a gente. Seja aberta pra conversar, né? Mostrar o que vocês têm em mãos. Então, olha, eu tenho um cartão assim. Eu não tenho um cartão, mas eu quero financiar. É que realmente é difícil, né? O cara ter também uma... Eu falo que é legal comprar no cartão. Desculpa te interromper, Pabllo. Mas é difícil o cara, às vezes, ter um cartão de crédito. Um limite, né, cara? Eu sei disso. Então, assim, se você tiver aberto pra conversar com a gente, nós estamos aqui pra lhe ajudar a comprar moto da melhor forma. Até, inclusive, se for o caso, fazer a conta de quanto você gasta com transporte e quanto você vai gastar na parcela. Muitas vezes, as pessoas não são abertas o suficiente pra chegar nesse ponto de dizer ó, eu gasto 300 de parcela. Então, será que se eu não conseguir um financiamento que seja 300, 350, não vale a pena? Sim, sim, sim. Então, a gente tá aberto a fazer também esse cálculo com você e fazer com que você compre a moto na melhor modalidade. E lembrando, gente, eu não sou contra financiamento, não. Vocês sabem disso, tá? Em absoluto. Eu não sou contra financiamento. Muito pelo contrário. Tá bom? Pablinho, obrigado, viu? Valeu. Venham pra cá, aqui na calçada. E aí? Vivi ou Pablinho? Fica aqui no Mercantil, ao lado do Atacarejo. Então, vocês vão entrar. A entrada é por aqui e a loja fica bem aqui, tá bom? Megamotos, aqui da calçada. Valeu, Pablinho. Valeu, galera. E aí? Valeu, galera.